Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. A gente está fazendo o tempo que eu vou fazer o tempo. Eu estou fazendo o dia. Sim. Eu estava fazendo o dia, então eu vou fazer o dia. Eu tomo a dia e eu vou fazer o dia, eu não vou fazer o dia. Eu vou fazer o dia. Eu vou fazer o dia. Eu vou fazer o dia. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é? 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 Amém? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tchau. 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 Bom dia. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí e aí o que é mesmo após o adeus eu 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 Não está com esse nome. A gente não tem nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que é o que é? E aí O que é isso? É. Olha como o que eu fiz. Eu sou do que realmente, eu sou um memoria. Eu sei como isso estava tudoych. Eu me acho que agora eu sei que. Eu não sei... Eu sou o非常 necessário. Eu sou o meu porto. A gente vai para o bão, mas vai para o trâu, mas vai para o trâu, mas vai para o trâu. Eu vou fazer isso. O que é isso? Tchau. Boa noite. Obrigado.